Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês uma gameplay de Ultimate Bravery. Você não sabe o que é isso? Não conhece? É um site onde você entra e ele te dá um campeão aleatório, com uma build aleatória, com uma habilidade que você tem que focar aleatória. Eu chamei 4 amigos meus, 4 admins da Ilha da Macacada e nós jogamos Ultimate Bravery. Então, cada um caiu com um campeão aleatório, com uma build aleatória e tinha que focar uma habilidade aleatória que esse site mostrava. Vamos ver o que deu essa gameplay de Ultimate Bravery. É level 1, meu Deus do céu, mano. Eu tenho que apoiar o W. Não é nem apoiar, a gente tem que focar a habilidade, né? Começa de bota aí, começa de bota. É, tem que focar a skill que tá lá. Eu vou fazer a jungle com E da Katarina, mano. Golpear, mano, dá para vocês fazerem a arau, tomou rápido. A gente vai, forte os objetivos aí, tem dois. Mano, tem que focar a cabeçada, né? Não. Debrei, 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 debrei. O Troll. Boa, tá ótimo. Turma de bota de Season 2, tá ligado? Olhem, velho. Olha só o dano que eu tomei dela, velho, no ataque básico. É Janna, né? Rainha do bot lane. Ah, na minha. Ah, tá. Deve ser assim. Meu Deus do céu. Vou esperar o nosso jungle, ele é forte. É a Katarina. É, a Katarina. A gente vai pular nele, tá ligado? Sim. Pô, eu to AD fazendo o pano Q, velho. Isso que é foda. A gente vai expor no W, pelo menos. Se a vida fosse fácil o bebê não nascer chorando. É. Mano, é tão frustrante ter o flash no F, velho. Vai, vacilão. Nossa, verdade. Bem lembrado. Mas você faz o primeiro item, tipo, depois da bota, entendeu? É. Começa a construir o primeiro item. No meu Mejai. Ótimo. O Alistar. É, porque eu sempre quis. Por isso fala no Alistar. Quando eu voltar com o meu Mejai, o bicho vai pegar, mano. Aí sim. Pô, no respeito na lane. Sim. Quer chegar pra gankar o bot aqui, Katarina? O Jay Splash 2. Eu tava pensando como é que eu vou gankar um bot com a Katarina, mas... Ah não, eu atordo pra caramba, velho. A gente tava com CC. Se você vier, quando você quiser, eu vou. Então bora, 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 bora. No... Jana, Jana, Jana! Me travou. Suen, 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 Suen. Me... Suen, 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 Suen. Eu cabeceio, eu cabeceio ele, vou cabecear Suen. Da TP, Zé? Ah, não dá. Não tem. Da TP, Zé? Deu que night esse aí. Valeu, meu irmão. Batou, batou, a Camille, batou, batou. Morrei. Pegou o Red. Nice. Rita, Rita, Rita. Nice. Morreu. Não. Eu vinha pra cá, tá ligado? Mas ele mataria o queijo. Bota que era o Tab Ninja que eu tenho que fechar. Caralho, que os caras tavam tudo aqui no bot, velho. Avisa aí. Negói de trair a rádio, né? Tá pegando blue. Bora, 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 bora. Pega aí. Deixa eu dar CC antes, pera aí. Oh, socorro, socorro. Tô chegando, tô chegando. Meu Deus. Todo mundo aqui. Ai não, velho. Para. Tá muito de sacanagem, mano. Pega aí. Ah, mano. Quatro do bot de novo, velho. Oh, oh, oh. Se não a gente vai poder avançar não, Tisha. Ah, é. Tá foda. Ah. Tô de lacrinho negro já, mano. Agora a gente vai jogar certo. Ah, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai, mano. Tinha que cê dar ele. Brancar esse swing. Vamos lá. Vamos morrer não ou dois? Vai nada, vai lá. Vamos em 3, sim. Tô de fantasma, mano. Ativei. Vai, vai, vai. Ativei o fantasma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tem zosh, tem zosh qualquer coisa. Ih, ele também tem fantasma. Ninguém me avisou. Ó o flanco, ó o flanco da Katarina jungle. Meu Deus. Ai, sim. Boa time. Sim que se ganca. Eu tenho full go, cara. Tu não ganha de mim, não quero. Camila aqui, Camila aqui, ó. Ó. Vou gerar um dos 6 de brinde. Pimba. Não tenho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, aqui. Ó o batom Camila. Não, não. Ó. O geral flechou. Meu Deus. O André fica fodido. Ah, 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 ah. Cheguei no power spike, clã. Não, tu vai pegar meu palá. Melhor o... Não, não. O que 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 eu tô dando, André? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Agora que eu vi. Agora que eu vi o troll. É Manopla e Trinity. Nossa, ele morreu. Nossa, mano. Ah, 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 ah. Ah, ajuda o Tycho, Tycho, o Tycho. No, ela cancelou a minha ult, velho. Meu deus. Até stun-dei ele mas não rolo. Muchoo dano velho. Que isso. Que essa puta. Ué, não tem dano, a gente. Não tá muito fraco, velho. Meu deus. Cara, um GPAP, uma Catarina Jungle, um caçadinha AD,... Eu acho que não vai ter dano, viu? Quatro! Eu não tenho muito o que fazer também, não consigo terminar a Mejai Ó a caminha atrás Que isso, véi? Que isso, véi? Ela não vai morrer, véi Ela morreu pra torre, véi Mano, que build troll, véi Agora que meu esporte faz item de esporte, né cara? É agora aí, tá cá Troll Agora Trollololololistar Trollolololistar Ah, agora eu terminei de upar o E O maluco tá muito forte, véi Olha o drone que ele me deu no que, véi Eu ultado, ele meio que ignorou e Só me matou GP de pistola laminar A minha utilidade é essa aqui, ó Eu dou dano, cara Mata, mata, mata Tem muito dano dela, véi Tunei Linda Tem alguém desse lado aqui, cuidado, tem alguém da na parede Eu pego, eu pego, eu pego Só vem, só vem Vai, ativa o cachorro Ativa o cachorro, ativa o cachorro Pegou Pegou Cancelei Ai sim Boa Que gorda Eu pego, eu pego Molou Deslou Meu deus Ah, não deu pra DKS Pega, 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 pega Pega, pega, pega Que nojo desse boneco Faz dragon, faz dragon Ele tá dando bait, véi Esparou do rei Esparou do rei Esparou do rei, nice Aaaaaah Desgraça Volada Estunei Tunei Morri Aeeeeeeeeee Morri Meu deus Zé Desastre, mano Meu deus, vai embora Corre, meu deus Meu deus, me ajuda Me neeeeh, vá Vai, morreu Que tragédia, mano Que fato Tá vivo É, o Zé não Mas o José não é. Desliga. Não dá. Não. Mas foi bom, pegamos umas kills, foi bom? Foi ótimo. É, tu tá raidando pra cima da bicha, assim. Sim, véi. Sem dó, tá ligado. Olha isso. Ai, ai, ai. Cachorro. Cachorro. É, tô chegando pra Combine. Boa, Tisha. A Catarina rodando ali. Quatro stacks do Meijai. Catarina deu mais dano no time dela do que no inimigo. Mais ou menos. Deixa a Trinity, véi. Ô, André, tem estratégia. Eu tô enter, eu tô redestruído pra dar slow e sai, tá ligado? Ai. Tá beleza. A estratégia é boa. É, vamo jogar, velho. Eu come back, come back, come back, come back. Mais? Come back, come back, é o come back, é o come back, é o come back. Não tem dano, cara. Impressionante. Ahhhh. Não deu, guys, não deu. Ô, Zé, tá bem aí, mano? É. Quase. Tô chorando, bebi que ele trola. É o Meijai. É o Meijai. É o Meijai. Quase, não. Agora no final foi muito bom. Foi quase, 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 mano. Ah, foi quase, mano. Ah, é... É mágica.